A empresa onde a Doce Felicidade a marca está inserida já existe desde 1993. A Doce Felicidade surgiu em 2014 com a minha vinda para a empresa. O xixara é uma leguminosa muito parecida ao termoço, mas que se come como ao feijão, como ao grão, tem um sabor bastante neutro, assim parecido mais ao grão, mas é o formato que quem vê à primeira vista associa a um termoço. Depois aqui na zona faz-se a xixarada, que é substituto em vez do feijão na feijoada, faz-se com xixaro. Também há sopas que levam xixaro e atualmente alargamos a doçaria. Várias parcelarias fazem vários produtos, os nossos avós e isso consumiam na altura. Depois, na minha infância, se calhar não se ouvia falar. Depois, quando surgiu a primeira vez o festival do xixaro promovido pela Câmara Municipal, daí começou a surgir toda uma economia à volta do xixaro e agora toda a gente conhece o xixaro e somos cometidos mesmo fora daqui pelo xixaro. É um doce cremoso, tem a parte de estaladiço do folhado e depois tem uma parte cremosa do interior. Apesar do pastel de xixaro aparentemente ser parecida ao pastel de xixaro, a nível de sabor do creme não tem nada a ver. Inicialmente fazemos uma calda de água e açúcar com paus de canela. Depois leva o xixaro, a amêndoa, o limão, a raspa de limão e vai tudo a ferver. No final temos o cheio feito, adicionamos as gemas. Depois de termos as gemas, está completamente feito, não há mais nenhuma etapa a não ser encher os pastéis ou encher os travesseiros e irem ao forno. Se for o travesseiro, acompanha bem para a sobremesa, que muita gente vê como lanche, cai muito bem como uma sobremesa, como uma bola de gelado, acompanha muito bem. Se for um pastel, se calhar eu aconselho mais um chá, um leitinho quente à lareira, fica sempre bem. Música Música